Essa próxima canção nasceu da inspiração de um ser de luz que cruzou o nosso caminho, que se chama Gustavito Amaral. Ele é lá em Minas Gerais, esteve aqui, fez o show com a gente. E dentro desse tempo difícil que a gente vive no nosso planeta, prontou essa flor de lótus do coração de Gustavito. É bem recém da canção, ele lançou essa semana e a gente já pegou e trouxe para partilhar, que a gente acha que é merecido a gente fazer essa reflexão e levar para casa em nossos corações essa vontade de mudar o mundo. Se cada coração tiver esse desejo de mudar o mundo, que Gustavito mostra na inspiração que ele teve, a gente pode ser mais feliz. Vamos lá. Flor de Justiça é uma boa canção. Nasceu uma flor de lótus do lar no sal, Toda terra vai tremer, tremer, Coração do mundo bateu meu, Da tua cara o tempo é rei, Da verdade sempre vem, Mas o pior cego é o que não quer ver. E o melhor silêncio não me valdeu, Toda natureza se compreveu, Não deu mais pra segurar, Rompeu, Foi mais um sinal que o planeta deu, Mas não querem assumir, Esse é só o começo do balanço. Eu não vou cantar mal, Faço um canto de amor, Que a gente fez justiça na terra, Chamou pro voador, Nos fim do amor no coração, Que quem faz dela? Que quem faz dela? Faço um canto de amor, Quero ver justiça na terra, E o céu só vai parar de chacoalhar, Quando assumir o DNA. E o melhor silêncio não me valdeu, Que a gente fez justiça na terra, E o céu só vai render. Quando percebeu, Coração do mundo bateu com Deus Cada batismo é rei A verdade sempre vem Mas o pior ser é o que não quer ver E o silêncio não me enganou E esse assim nunca vem Não deu mais pra se arrupeu Foi mais um sinal que eu não me enganou Não deu mais pra se arrupeu Mas o pior é o que não se arrupeu E esse é só começo do balão Eu não vou cantar mal Faço um canto de louvor Quero ver justiça na terra Canção só vai parar de chatear Quanto assumir, quem é que erra? Canção só vai parar de chatear Quanto assumir, quem é que erra? Quanto assumir, quem é que erra? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.